Hoje decola o voo da TAM, um voo cheio de histórias, um voo que quer unir o Brasil e a América Latina com o mundo e ir ainda mais longe, se multiplicar com a maior rede de conexão da região. Por isso, agora TAM é LATAM. E o que já era grande, ficou ainda maior. O voo da LATAM está decolando.